Olá pessoal, tudo bem? Voltando a falar sobre a nossa bateria de limões, nós vamos agora acionar uma calculadora. Essa calculadora é alimentada com uma bateria de 1,5 volts, posicionada aqui atrás do equipamento, tá? Então nós vamos utilizar aqui apenas dois limões ligados em série, nós retiramos aí os outros três que utilizamos para estar acionando o LED. Com apenas dois limões nós vamos provar que é possível gerar uma tensão suficiente para estar acionando a calculadora. Então nós já conectamos aqui os dois fios, onde é conectada a bateria, nós vamos virar aqui e vamos ligar a nossa calculadora. Observe aí ela funcionando, vamos fazer aqui uma operação matemática, 9 vezes 9 igual a 81. Vamos agora tentar aqui uma raiz quadrada, 64, raiz quadrada 8. Então você observa aí que funciona perfeitamente a calculadora, 8 vezes 8, 64, raiz 8. Então funciona perfeitamente, conectada apenas a dois limões. Usamos aí duas moedas, dois clipes e fios simples. É uma bateria que dura um tempo considerável. A calculadora aqui pode ficar acionada aqui por volta de 10, 15 minutos, funcionando perfeitamente. Então essa é a nossa bateria de limões, utilizando aí para estar acionando uma calculadora. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu! Um abraço e 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 um